Caraca! Ué! Caraca, mano! Repetiu o lance, pô! E aí, galera! Beleza? Eu sou o Guziroro, começando mais um vídeo nesse canal. E se você for novo aqui, já se inscreva, deixe seu like, tamo junto, valeu! E é nóis, galera! E no vídeo de hoje, vamos falar aqui, né, sobre o Flamengo, que jogou com o time reserva mesclado, sei lá que foi isso, pelo Brasileirão, contra o Atlético Paranaense, né, mano? Jogou contra o Atlético Paranaense e meteu 5x0, cara! Eu não assisti esse jogo, eu tava assistindo o jogo aqui da minha cidade. Mas é isso, eu vou tentar ver minha reação dos gols, né? Eu só vi um gol pela internet aí do Ayrton Lucas, que o Matheusinho deu assistência pra ele, né, que na verdade foi pênalti, mas aí deixou o lance de seguir e foi gol do Ayrton Lucas. Só esse gol que eu vi, mas, cara, pelo que eu fiquei sabendo, quando eu tava 4x0, entrou o Gabigol, a Rascaeta e o Pedro, mano. Tipo, 4x0 e olha quem entrou no time do Flamengo, é bizarro esse time do Flamengo. E é isso, bora pro vídeo aí, então, comenta o que vocês acharam, se o Flamengo ainda dá pra buscar o título, hein? Bora pro vídeo. O Lázaro, trabalhando, entregando pro Everton, cebolinha, arrumou, Lázaro deixou pro Ayrton, bateu pro gol, olha, faltou o Marinho, tentou o giro, bateu o Vitorumbo, toca na zaga, sai jogando ali, toque do menino. O cara meteu a mão na bola já. Aí, Matheusinho. Hum, quase gol do Everton. Ah, o goleiro Anderson, cara, então, o Atlético Paranaense também provavelmente tava com reserva, né? Porque o goleiro titular, não sei se tá expulso, o goleiro do Atlético Paranaense, que é o Bento, né? Então, deve ter sido o time reserva também do Atlético Paranaense. Anderson. Quase, hein? Caraca. Olha só. Essa bola só saiu da câmera. Defesaça, mano. Caraca. Defesaça do goleiro, velho. Olha lá. Tocou na bola ainda. Fabrício Bruno? Parece. É, Fabrício Bruno. Cara. Ué. Caraca, mano. Repetiu o lance, pô. É o segundo gol igualzinho, mano. Mesma batida. Caraca, mano. O cara subiu mais alto que não sei o quê, velho. Foi meio de ombro ainda. Foi meio de ombro, ó. Olha, meio de ombro pegou aqui, assim, ó. Aí, ó. Esse que foi o pênalti que eu falei. Esse gol eu vi, mano. Ah, era pra ser pênalti, né? Mas deu o lance legal. E gol do Flamengo. Primeiro lance do Atlético que eu tô vendo. Nossa. Pô, mano. Cara, qualquer goleiro espalmaria essa bola. Qualquer goleiro pra frente, assim, mano. Mas se for o Santos, cara. O Santos não dá um rebote, cara. O Santos não dá um rebote. Esse cara é fera demais, mano. E os três goleiros do Atlético Planense que tá na Semi da Libertadores, né? O Bento pelo Atlético. O Santos, que era do Atlético. E o Everton, que tá no Palmeiras, que era do Atlético também, mano. Bizarro, mano. O Santos. Goleiraço, mano. Não dá um rebote. Marinho. Marinho, fechadinho. Hum. Quase. Mais um escanteio. Ah. Caraca, mano. Três gols parecidos, velho. Tá maluco. Ah, acho que foi o Lázaro agora. Ah, cara. Putz, mano. E goleirão também. Cara, tava 4x0. Os caras colocaram o Gabigol, o Arrascaeta e Pedro, mano. Ah, era pra fechar o placar, né? Pô. E já tava, ó. 47 no segundo tempo, Pedro foi lá e fez o gol ainda. Só deram 2 de acréscimo, o cara conseguiu fazer o gol ainda. Bizarro esse Flamengo, mano. Bizarro. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Comenta o que você achou, né? Deixa o seu like. Você acha que o Flamengo ainda consegue alcançar o Palmeiras, né? Pelo Brasileirão. E podem até decidir, né? Uma final de Libertadores de novo, né? Porque tá o Atlético Paranaense, tá o Flamengo, tá o Levelles e o Palmeiras, cara. Então, pode se repetir, né? A Libertadores do ano passado. Que foi um erro só, né? Do Flamengo que decidiu a Libertadores. E é isso, rapaziada. Comenta o que vocês acharam. Deixa o seu like. Se bater 100 likes, eu trago mais reações, assim, do jogo do Flamengo. Tem mais vídeo aqui também quando a gente foi eliminada pro Flamengo. Eu sou corintiano. Mas é isso, rapaziada. Comenta o que você achou. Deixa o seu like. Tamo junto. Valeu. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo.